A aeronave de pequeno porte foi furtada do aeroporto da cidade de Matupá, no extremo norte de Mato Grosso, no dia 21 de abril, feriado. Assim que a polícia militar foi comunicada, foi dado início a uma verdadeira força-tarefa na tentativa da localização dessa aeronave, que é de uso particular, onde teve êxito juntamente com a equipe do CIOPAER e também uma parte da equipe da Polícia Federal. Exatamente. O furto aconteceu na madrugada de terça-feira. Recebemos um informe de que essa aeronave teria caído, porque duas pessoas tinham pedido apoio em uma fazenda. Foi muito difícil localizarmos a propriedade rural. E depois disso, quarta, quinta e hoje, sexta-feira, três dias de buscas na região. Essa aeronave foi recuperada na manhã de hoje, sexta-feira, por volta das 11 horas da manhã. A polícia teve apoio da equipe do CIOPAER, que localizou a aeronave em uma região de mata, que fica em uma fazenda na cidade de Colíder. Hoje, com o apoio do CIOPAER, do helicóptero Águia da Polícia Militar, felizmente foi possível localizar a aeronave. Ela caiu realmente, está no meio do matagal, mas foi possível a sua identificação visual ainda. Ainda haverá uma perícia para fazer parte do processo de investigação, mas muito sucesso nessa ocorrência. Felizmente, foi localizada aqui ainda na região norte do estado. Importante frisar que a Polícia Federal atuou em conjunto conosco desde terça-feira, vem atuando, e nós temos um informe que o objetivo dessa quadrilha era levar essa aeronave para a Bolívia, que seria uma encomenda do narcotráfico. Então, seria uma aeronave utilizada no tráfico internacional de drogas. Nós sabemos que o Gefron tem um trabalho árduo de combater o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia, na região da Grande Cáceres, e o tráfico aéreo tem sido provavelmente o de maior sucesso. E essa aeronave, especificamente, nós temos a convicção de que ela seria destinada para esse uso, tráfico internacional de drogas. Seria, então, uma encomenda? Uma encomenda de narcotraficantes bolivianos para fazer o tráfico internacional de drogas. A polícia conseguiu localizar ou identificar as pessoas envolvidas? Nós conseguimos, de imediato, identificar pelo menos dois membros dessa quadrilha, porque a nossa informação é que seria um número maior. Mas nós já temos, então, a qualificação, a identificação de parte desses assaltantes, desses ladrões, e nós acreditamos que será um trabalho natural de dar continuidade a partir da investigação, que seja da Polícia Federal ou da Polícia Judiciária Civil. Haverá, com certeza, a possibilidade de identificar todos os membros dessa organização criminosa e imputar a responsabilidade criminal devida a cada um deles. Fica um alerta aí aos proprietários dessas aeronaves de pequeno porte. Exatamente. Logo que houve a informação de que o piloto e o copiloto, as duas pessoas que estavam na aeronave, saíram inlesa desse acidente, nós adotamos como medida inicial de estarmos informando os aeródromos, os aeroportos próximos aqui, a exemplo de Guarantã, os proprietários de aeronave que nós já identificamos, da necessidade de ter uma atenção, um cuidado com a segurança da sua aeronave. O caso específico do furto da aeronave em Matupá soa até de uma maneira estranha devido ao lapso temporal que se demorou para sentir falta da aeronave. Então é importante que os proprietários tenham uma atenção especial com a segurança das suas aeronaves. O tráfico internacional. O informe que nós tínhamos é que essa quadrilha pretendia levar daqui da região norte três aeronaves, especialmente porque é um piloto daqui da região norte, que é esse que está identificado, e ele teria a encomenda de três aeronaves para levar para o país vizinho. Com imagens de Clark Deib, Noemi Argolo, do CR-15, Polícia Militar aqui de Peixoto, de Azevedo, para o Cadeia Neles.